Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo essa live de hoje, estamos aqui novamente com mais uma live de arte ao vivo. E eu coloquei logo no início a imagem da alegoria, da melancolia do Albrecht Diller, justamente para ter uma espécie de, como é que eu vou dizer, uma citação inicial para a gente começar o assunto de hoje, que vai se estender, vai ser longo, porque a gente vai falar hoje, na verdade, sobre o drama barroco alemão, mas que tem outros nomes também, dentre eles o drama lutuoso alemão. Então, por conta disso, eu, inclusive, escolhi hoje a cor negra para colocar aqui, para fazer alusão ao drama barroco, a esse drama lutuoso. E o que a gente vai fazer hoje aqui é principalmente começar, na nossa série sobre a desconstrução do espetáculo, falar um pouquinho sobre a nossa período, vamos dizer assim, o momento referente ao drama barroco, ao barroco de modo geral e ao drama barroco. Assim, para só fazer uma espécie de retrospecto disso e falar das outras possibilidades, que a gente já trabalhou anteriormente, a gente vem falando dessa questão da desconstrução do espetáculo, há sete lives, essa é a oitava. Aliás, hoje eu estou transmitindo aqui via Facebook, mas eu já havia publicado, publiquei efetivamente um vídeo falando sobre as novas atrações do canal Arte ao Vivo. e nesse vídeo eu falava que não haveria mais as lives do canal, mas hoje foi excepcionalmente possível fazer essa live, então por isso eu estou fazendo, mas futuramente é muito provável que essa live de Arte ao Vivo entre realmente como um vídeo do canal Arte ao Vivo. Estou ajeitando aqui um pouco o meu cabelo, porque ele está meio estranho. E eu quero aproveitar para lembrar a todo mundo, a quem está chegando agora, a quem não conhece ainda e quem já conhece, lembrar que essas lives de Arte ao Vivo, assim como todas as demais do canal Arte ao Vivo, fazem parte do... São, na verdade, um projeto de extensão. Estão aqui os meus endereços de Facebook, Instagram e do canal, são, na verdade, parte de um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguais e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu trabalho. Então, esses vídeos são um trabalho que eu venho fazendo, aliás, desde que começou a pandemia, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, como uma forma também de manter-me em contato tanto com os alunos, com nossos alunos, como com os nossos colegas e com outros colegas, inclusive de outros estados, enfim. É um pouco a universidade ponto bloco na rua. E aí, nessa série de Arte ao Vivo, a gente começou, talvez a série mais antiga de todas dessas playlists do meu canal, essa é provavelmente a playlist mais antiga. Ela começou em... Ela está fazendo agora exatamente um ano. Ela começou um ano atrás, em março de 2020, lá para o dia 20, 20 e poucos de março de 2020. Daqui a pouco ela vai fazer exatamente um ano. E, desde então, eu venho tentando aprender a lidar com essas questões, não estou aprendendo a lidar com a arrumação do cabelo, mas aprendendo a lidar com essas formas de comunicação que a gente está usando desde o começo da pandemia, desde o começo do isolamento. E, nessa história, eu retomei... Eu, na verdade, comecei no canal o que era originalmente e é ainda um curso História e Teoria das Artes ao Vivo, que eu até daria esse semestre, mas, por outros motivos, acabou não acontecendo. Mas... E aí, assim, é uma espécie... Isso aqui é uma espécie de conteúdo expandido do que eu faço lá e de outra... e aberto para outras questões e tal. Então, é uma expansão, é uma extensão da minha atividade como professor. Então, e no Arte ao Vivo, a gente vem, desde o começo, discutindo, trabalhando em torno de uma... de uma questão, que é a questão das artes ao vivo, que engloba várias formas de expressão. E eu achei que... Acho que a gente, mais do que nunca, está envolvido com essa questão hoje em dia, já que a gente não tem podido estar ao vivo, em presença uns com os outros. E a gente discutiu muito essa questão da presença e discutiu também... E, a partir do segundo semestre do ano passado, eu comecei a discutir essa questão do espetáculo, né? Tentando fazer uma contraposição entre a ideia de espetáculo e a ideia de presença, que são coisas, a meu ver, diferentes. E essa é a tese que eu tenho tentado defender ao longo desse tempo aqui. Bom, indo diretamente para o assunto de hoje, apesar do livro Origem do Drama Barroco Alemão parecer uma tese erudita feita pelo Walter Benjamin, nos anos 20 e 30, apesar de parecer uma coisa que seria, digamos, muito acadêmica e fora da realidade, ela é tão impressionantemente atual que eu ouso dizer, inclusive, que muitas das coisas que nós estamos vivendo nesse momento têm que ver com isso que ele chamou de... Deixa eu tentar colocar aqui para vocês, o nome para vocês entenderem. Ele chamou isso de Trauerspiel. Aliás, não foi ele que chamou isso. Isso é o nome que se dá Trauerspiel em alemão para... Está escrito errado. Espera aí. Escrevi errado. Deixa eu consertar. Teve um misspelling aqui, né? É Spiel. Esse nome, Trauerspiel, traduzido ao pé da letra, significa mais ou menos drama lutuoso, porque Trauers, em alemão, quer dizer tristeza. Trauerspiel, a tristeza. E Spiel pode ser jogo e pode ser a apresentação, aquilo que é designado mais frequentemente, mais comumente em inglês pelo termo performance, mas não do mesmo modo que nós entendemos performance, por exemplo, no Brasil, como arte da performance, embora isso seja uma longa discussão, como nós já vimos dezenas de vezes aqui. Então, trata-se, na verdade, de uma de uma denominação que também, em alemão, faz aquela conjunção entre, que também existe em inglês, em play, entre jogo e apresentação. Então, Spiel, em alemão, quem faz o Spielen pode estar jogando ou pode estar atuando de alguma maneira, para usar uma palavra que as pessoas usam muito aqui no Brasil. Então, como consequência disso, Trauerspiel significa, na verdade, o drama triste ou o drama lutuoso, alguma coisa assim. E aí, o que ele fez foi fazer uma tese acadêmica, que, aliás, foi reprovada, não foi aceita, uma tese acadêmica que seria sobre a origem, o Ursprung, Ur em alemão é aquilo que é prévio, o Sprung é a origem do Trauerspiel, que seria o drama que, então, é traduzido como drama por causa do Spiel, e alguns, para não traduzirem como drama triste ou drama funerário, traduzem como drama barroco, porque esse, deixa eu prender esse cabelo, porque esse drama se desenvolveu justamente na era barroca. Essa é uma observação que todos os tradutores fazem do drama barroco, e é a observação que também faz o tradutor da obra em português, que é o Sérgio Paulo Rouanet. Aliás, eu vou me ater aqui, principalmente, ao ensaio de apresentação do origem do drama barroco alemão, do Walter Benjamin, antes que alguém diga assim, mas você vai comentar o ensaio de apresentação e não vai comentar o livro, eu já respondo que, ó, meu livro está ultra, ultra rabiscado, ele foi lido há muitos anos atrás e sempre acabo voltando a ele, mas é que, se eu fosse fazer aqui live sobre o drama barroco alemão do Walter Benjamin inteiro, a gente, isso teria que virar um curso, né, com várias aulas, e ainda assim, talvez não desse conta. O que a gente está fazendo aqui é um percurso, né, pelo caminho da desconstrução, do que eu estou chamando de desconstrução do espetáculo, e, portanto, me interessa aqui, como eu vim falando da Idade Média e do Renascimento nas lives anteriores, me interessa agora aqui falar do barroco. E um detalhe que eu quero já aproveitar para dizer é que, nas próximas lives, eu também vou falar do barroco brasileiro, né, então, do que seria esse drama lutooso ou o drama triste ou o drama barroco no Brasil, que não é triste, não é exatamente dessa forma, a gente vai entender depois por quê. Mas, no caso do origem do drama barroco alemão, a gente vai passar por isso, entre outras coisas, porque ele me serve muito a minha tese de propor, né, aquilo que eu estou tentando defender aqui, que é a ideia do declínio do espetáculo, né, e, portanto, ele me oferece a oportunidade, inclusive, de pensar a ideia de espetáculo como algo que transcende o próprio teatro, né, nessa conjunção que eu tenho dito que a gente faz aqui no Brasil de forma um pouco fora de propósito, né, o que é isso, o que está acontecendo aqui, meu Deus, passando alguém aqui de baixo, essa associação que a gente faz meio automaticamente entre teatro e espetáculo, né, na verdade, é isso que eu estou tentando também de alguma maneira desmontar, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui no Brasil, dentro do barroco brasileiro, período, né, do século XVI, né, barroco brasileiro do século XVI, do século XVII, do século XVI, ainda sob influência do Renascimento, aliás, as imagens que eu mostrei, como essa imagem que eu mostrei logo no início, que eu vou botar ela agora, é uma imagem também do século XVI, e a outra imagem também que eu vou mostrar também é do século XVI, mas nós estamos nos referindo a um período que tem o seu apogeu durante o século XVII, né, e no caso da origem do drama barroco alemão, tem uma outra questão que é a reforma e a contrarreforma, é claro que ela afeta também o Brasil, né, mas o Brasil já é de partida um país que é invadido por uma civilização portuguesa católica, né, e que vai tomar no século seguinte a invasão, ou seja, no século XVII, no século XVII, nos anos de 1600, vai tomar o programa colonialista sob a égide da reforma, da contrarreforma católica, e isso também ocorreu com a Espanha, né, então, Portugal e Espanha são, talvez, os nomes mais relevantes ou mais presentes da contrarreforma, enquanto a contrarreforma na Alemanha tem uma situação de ambiguidade muito grande, né, porque a reforma protestante se inicia na própria Alemanha, e aí há um movimento de ir e vir, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui ainda, há um movimento de ir e vir dentro desse contexto que dá uma característica específica para a Alemanha, lembrando que a Alemanha nessa época ainda não é propriamente um país, a gente fala de Alemanha sem existir uma Alemanha nessa época, porque ela ainda não estava unificada, ela só vai se unificar no século XIX, mas os estados alemães viviam, né, essa, os ducados, os grãos ducados viviam essa tensão produzida pela reforma, pelo movimento da reforma e contra a reforma, assim como se passou, de certo modo, também na Inglaterra. Há uma outra coisa também, aproveitando que eu estou falando da Inglaterra, que se liga ao que eu estou falando aqui agora. Na live passada, nos capítulos passados dessa minha discussão, eu falei muito sobre Shakespeare, e falei muito sobre a desconstrução do espetáculo em Shakespeare, que pode parecer estranho, porque, na verdade, o que acontece em Shakespeare parece ser a construção de um modelo de espetáculo. Sim, essa construção, na verdade, se associa muito mais ao barroco do que propriamente ao período em que viveu o próprio Shakespeare, né, quer dizer, o Shakespeare já é alguém da saída, por isso que muita gente o localiza, como o Arnold Hauser o localiza, no maneirismo, né, nessa transição para o barroco do renascimento para o barroco. Eu acho que o Shakespeare tem muitos elementos do renascimento, né, muitas características dessa cultura popular de que a gente tinha falado antes com o Barthin, tudo isso, dessa transição da Idade Média para o renascimento, mas ele efetivamente renova e cria os fundamentos do que seria esse espetáculo moderno, por isso que ele aparece aqui. Ainda não é com Shakespeare, obviamente, a desconstrução, é, na verdade, a construção daquilo que nós chamamos, nós estamos chamando de espetáculo ainda hoje, ou seja, é a ideia que vai se modificando, né, e, portanto, a gente, aí já começa a ter algo que corresponde ao nosso entendimento do que seria, ainda contemporaneamente, daquilo que seria espetáculo e daquilo que seria teatro, principalmente daquilo que seria teatro. Bom, essa correspondência a gente vai falar também daqui a pouco e aí vocês vão entender por que que nos encontros passados eu insisti tanto em Hamlet, o Hamlet vai reaparecer aí. Então, vou voltar aqui para aquilo que eu estava mostrando anteriormente, que é a imagem da melancolia do Albrecht Dürer e muitas vezes, muito frequentemente, essa imagem da melancolia é suscitada a propósito de Walter Benjamin. Inclusive, no magnífico livrinho que Jean-Marie Ganeban fez sobre Walter Benjamin, Os Cacos da História, ela reproduz também essa imagem da melancolia e a melancolia foi um tema recorrente na obra de Walter Benjamin e razão pela qual, inclusive, outra teórica mais contemporânea, mas embora não esteja mais nós, mas a Susan Sontag, por exemplo, no livro dela sobre o signo de Saturno, fala sobre Walter Benjamin e sobre essa questão da melancolia. Não fosse o próprio fato do fato de que o próprio Walter Benjamin escreveu sobre a melancolia de esquerda. Mas o nosso tema hoje não é essa questão da melancolia em si, mas essa alegoria da melancolia do Albrecht Dürer ilustra um pouco as questões que nós vamos falar hoje. A gente vai voltar a isso daqui a pouco, porque isso também faz parte das questões da origem do drama barroco alemão. Vou passar o slide seguinte, só colocar aqui a data, 1514, para lembrar para vocês que 1514 são, fazem 14 anos que o Brasil teria sido descoberto. Eu gosto sempre de enfatizar isso, porque todo o caminho que eu venho traçando aqui, inclusive em torno dessa noção da tradição ocidental, da tradição do teatro, da tradição do espetáculo, da tradição da performance, da tradição da presença, de estarmos em presença diante do outro, do artifício ou não artifício e tudo mais, tudo isso, para mim, só interessa na medida em que isso se relaciona com o entendimento nosso do que seja isso. Como foi que nós absorvemos isso? Quer dizer, em 1514, passados 14 anos da chegada dos portugueses aqui, essa imagem tematiza uma alegoria de fundamental importância na história da arte ocidental. Quer dizer, qual é a ambiência que o colonizador, na qual o colonizador está inserido, talvez os portugueses não estivessem tão ao par disso que se passava na Alemanha nesse momento, mas, de qualquer forma, qual é a emergência do barroco que está se dando já no auge desse movimento renascentista. Quero lembrar a vocês que eu falei aqui mais de uma vez que isso é uma coisa que qualquer livro escolar conta, as grandes navegações, as assim chamadas grandes navegações, estão situadas nesse contexto maior do renascimento e, evidentemente, que há uma transição que não é tão brusca assim e que se move em direção a uma outra formulação de cultura diferente do renascimento e essa transição se dá já dentro, inclusive, de um esquema de representação derivado do renascimento, como vocês já podem ver aí no próprio uso da perspectiva no caso do Dürer, que era, aliás, um mestre da perspectiva. Usou isso de forma bastante peculiar, inclusive, e sofisticada, usando o recurso de sofisticação. Vou pedir as desculpas a vocês porque os carros de som estão passando direto aqui na rua para... Por quê? Eu não sei por quê, porque, enfim, deveria estar tudo fechado, deveria haver um isolamento, mas eles continuam insistindo em fazer propaganda e fazer com que as pessoas se aglomerem nas ruas, mas, enfim. Então, às vezes, atravessa aqui um pouco. Salve, Greg. Pois é, mas, de qualquer maneira, então, voltando ao Dürer, a gente vai falar um pouquinho depois do Dürer aqui, agora eu quero destacar um segundo quadro ainda do período renascentista, que é esse aqui, Os Embaixadores de Holbein. Entretanto, uma pintura que já apresenta os elementos, vários dos elementos do barroco e tem muito a dizer também para nós em relação ao que é o Trauerspiel. Eu diria, inclusive, que essa pintura do alemão também, Hans Holbein, é uma pintura que já tematiza, de certa forma, aquilo que é uma das questões centrais do drama barroco. Então, essa obra que é... Perdão. Eu nunca consigo fazer isso direito. Essa obra, que é de 1533, ela tem uma construção, muita gente já deve saber disso, ela tem uma construção muito curiosa, ela tem um arranjo muito curioso, porque ela, na parte inferior do quadro, aqui embaixo, nessa parte inferior, acontece uma coisa muito estranha, o quadro todo parece razoavelmente organizado, mas acontece essa estranheza aí na parte inferior do quadro, e é como se houvesse uma espécie de mancha, quem vê pela primeira vez o quadro, diz assim, tem alguma coisa errada nele. essa é uma intenção do próprio autor, ele quis mesmo fazer isso, chamar atenção para um detalhe que descrepa do restante, e esse detalhe, na verdade, é uma anamorfose, ou seja, é uma, novamente, um truque de perspectiva, uma forma que está situada a partir de um ponto de fuga diverso do ponto de fuga da própria cena. Então, no Renascimento se consagrou principalmente a perspectiva central que consiste num jogo geométrico, uma ilusão geométrica, na verdade, que coloca as coisas que são menores mais ao fundo e as coisas que são maiores mais à frente. Desse ponto de vista, o quadro está perfeitamente coerente com a perspectiva renascentista. Entretanto, ele tem aí um determinado elemento que discrepa completamente. Se você se desloca do ponto de vista principal, ou seja, do lugar de onde se deve ver o quadro, e eu estou falando essa frase, não é à toa, porque há outra coisa também que quer dizer o lugar de onde se vê, alguém já deve estar lembrando disso, o teatom, que é a palavra que dá origem, a alegada origem da palavra teatro, no teatro da galeria, o espectador deve se posicionar diante da composição de forma a vê-la organizada de tal modo que as coisas menores estejam ao fundo e as coisas maiores à frente. Se o espectador se deslocar para o lado da composição, ele não vai ver nada. No caso desse quadro, vê sim. Reparem que o quadro agora está inclinado do lado direito e vocês veem aquilo que de frente não é possível ver. E o que se vê? Se vê uma caveira. Essa caveira está representada em anamorfose, aí está uma foto do modo como o quadro está colocado, se não me engano, não sei se é na British Gallery, não tenho certeza onde ele está colocado, mas você se deslocando percebe a posição da caveira. Na verdade, a caveira é para ser vista nesta posição. E esse truque acontece justamente porque há exemplo lá do Albrecht Diller, o Hansen O'Bain também era um conhecedor profundo das técnicas de pintura renascentistas, então ele coloca uma caveira no meio do quadro. Mas o que isso teria a ver com o próprio quadro dos embaixadores? Será que eles são embaixadores mesmo? Na verdade, eles não são propriamente embaixadores, o termo embaixador é uma espécie de má tradução daquilo que é esse quadro. Esse quadro, na verdade, representa comerciantes, dois prósperos comerciantes, dois emergentes, diríamos assim. São duas pessoas que enriqueceram e aí estão representados na roupa que eles estão vestindo, perdão, nos objetos que eles estão empunhando, em tudo que está nessa cena, do piso ao reposteiro, atrás, a cortina verde que vocês estão vendo atrás, tudo. Existem estudos e mais estudos sobre esse quadro, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar N discussões, explicações e detalhamentos sobre cada um dos objetos que aparecem no quadro, inclusive as imagens que eu mostrei ainda agora foram todas coletadas na internet porque isso é realmente muito comentado. Todos esses objetos, desde as roupas que eles estão vestindo, passando pelo piso, reposteiro, tapete, tudo isso são coisas que são, digamos, objetos de ostentação da época deles. Eles estão, assim, é como se hoje você reunisse o iPhone de última geração, o casaco do Pierre Cardão, não sei o que, enfim, são todos os objetos de desejo da época, estão todos presentes aí. E aí é interessante porque isso também nos dá, nos faz, pensando naquela ideia do Alberti, a ideia renascentista do quadro como uma janela para o mundo, nos dá oportunidade através dessa janela ver o que que nessa época era muito valorizado. Por isso que eu insisti também na relação com a colonização no Brasil. Porque vejam que os objetos mais valorizados que estão em cima da mesa são justamente objetos usados para navegação, são todos equipamentos para cálculo de rotas de navegação, o que era essencial para os comerciantes, né, porque eles precisavam e foi essencial para o enriquecimento desses dois personagens aí porque eles precisavam das rotas de navegação e da precisão dessas rotas de navegação para levar suas mercadorias de um lado ao outro do mundo, né. Também está presente aí o tapete-peça que também alude ao mundo oriental, né, coisas que são extremamente valorizadas como a seda que está lá no reposteiro, como o mármore do piso, né, o alaúde, né, representando a cultura, né, e o refinamento que também são coisas adquiridas com a riqueza, vem junto com a riqueza e até o livro que tem um livro aí que está colocado que eu não dá para ver aqui, mas se vocês procurarem na internet vocês acham livro com inclusive algumas inscrições, né, que aludem também essa questão da riqueza. Vejam que também os objetos, os adornos, né, o casaco de peles, né, as roupas que eles estão usando são as roupas que são as roupas vistas como as roupas mais caras. Eu lembro a vocês da live passada quando eu falei que quem usava preto nessa época usava algo que era difícil e era caro porque você não tinha bons fixadores para tingir um tecido. Então, o tecido tingido de preto que é o tingimento mais difícil para ele se manter, né, teria que realmente ser um tingimento de altíssima qualidade portanto muito caro. Então, o que nós estamos vendo é são duas pessoas que são healthy people, né, que são a gente diria hoje no jargão né, infelizmente tornado popular, são gente de bem, né, são gente rica, são gente que tem, que está muito bem na vida, mas aí o Holbein introduz no meio disso aí, bem no meio mesmo, um elemento que lembra que todas essas coisas são perecíveis, que todas essas coisas são passageiras e esse elemento é a caveira que é, obviamente, ainda mais porque essa caveira está toda desdentada, né, é uma caveira que representa efetivamente a fugacidade da vida, isso lembra alguma coisa? Claro que lembra, isso lembra aquilo que a gente veio falando já sobre o Hamlet do Shakespeare, né, e a famosa cena do Hamlet do Shakespeare em que ele olha a caveira do bobo da corte do Iorick e diz assim, puxa, mas onde estão os olhos que eu tantas vezes me encantei com eles, a boca que eu beijei, etc., onde é que estão, onde é que está a alegria, agora virou tudo pó, virou tudo cinza, né, quer dizer, esse é um dos temas recorrentes do Hamlet de Shakespeare e a gente vê que isso está presente, né, dentro do quadro dos embaixadores de Robain, né, de forma a nos advertir para esse topos barroco muito frequente, o topos é um lugar de retórica, né, vem de topo em latim, quer dizer localização, o topo, o topos é a localização, né, esse topos barroco que é o topo, topos, perdão, a tópica da fugacidade da vida, o tempus fugit, né, daí vem, derivam outros tópicos como o famoso Carpe Diem, famoso com aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, né, o Carpe Diem que é o viva sua vida porque o tempo sugit, o tempo passa, né, então toda essa riqueza ela não é perene, ela pode desaparecer e ela desaparece diante da morte, né, esse tema, portanto, da tensão entre vida e morte, a gente pode dizer que é um dos primeiros e fundamentais temas do barroco e vai ser um tema fundamental para o drama barroco alemão. Eu queria agora, bom, passar para, vamos tirar aqui o Robain de cena, eu queria agora também agradecer ao professor Adelcio Mostasso que agradeceu por um acaso, né, outro dia eu estava preparando isso e ele publicou num post no Facebook um artigo sobre a origem do drama barroco alemão de um estudioso italiano chamado Massimo Palma, que eu não conhecia, o artigo está em italiano, publicado num webzine semestral de teatro, vídeo de som chamado Xiami, S-C-I-A-M-I, eu posso, vou deixar depois aqui na, na, na explicação do vídeo, quando, quando eu subir ele para o YouTube mais tarde, eu vou colocar esse link para vocês, vocês vão poder baixar também o artigo do, do, Máximo Palma, o artigo se chama La culpa em gioco elemento del Trauerspiel, a partir de Benjamin, né, a culpa em jogo, né, no meu, isso aí é uma tradição livre, viu, gente, porque eu não sou conhecedor de italiano, né, mas eu vou me virando de qualquer maneira, né, elementos do Trauerspiel a partir de Benjamin, ele enfatiza muito o Máximo Palma, é, essa questão do jogo, que é uma questão que não é muito tratada pelo Sérgio Paulo Rouanet, ou pelo menos ele fala de passagem nisso, para o Máximo, isso é uma questão fundamental, e ele inclusive faz questão de chamar a atenção da confluência das ideias do Walter Benjamin com as ideias do Johann Reusinga, que estava naquela época lançando também, na mesma época que Walter Benjamin faz a tese de drama barroco alemão, o Reusinga está elaborando o seu texto, ou está lançando, não me lembro mais, ele fala aqui, o seu texto mais famoso sobre o jogo, que criou a fama do Reusinga, que é o livro Homo Ludens, que é talvez o estudo mais citado e mencionado quando se trata da questão do jogo, não é? E a questão do jogo é uma questão que a gente já, mesmo quem não saiba disso, é uma questão de uma amplitude naturalmente muito grande grande, quer dizer, evidentemente que isso também daria um outro curso inteiro só para falar dessa questão do jogo e das relações do jogo com a arte, com o teatro, com a performance, com a dança, com a música, quer dizer, aí a coisa é infinita, né? Então, naturalmente que a gente também não vai entrar diretamente nesse assunto, mas eu também separei algumas coisas do Máximo Palma para comentar com vocês aqui, o que vai fazer com que esse assunto talvez se prolongue pela nossa próxima live, para não ficar extremamente, olha, já estou há 30 minutos falando aqui com vocês, e aí vai ficar extremamente longo se eu ficar o tempo todo falando só do drama barroco e até eu nem posso, porque eu tenho que dar aula daqui a pouco, de modo que, então, a gente vai cortar esse assunto em mais de uma live, né? Então, hoje a gente só vai arranhar o começo desse assunto e eu vou começar mesmo pelo Sérgio Paulo Rouanet e depois a gente vai para o Máximo Palma, né? Mas eu vou começar com o Sérgio Paulo Rouanet porque o Rouanet é um caminho que eu acho que é muito interessante para... porque ele faz uma leitura filosófica, a leitura do Palma é uma leitura muito centrada nessa questão do jogo e da culpa, enquanto que o caso do Sérgio Paulo Rouanet é muito a questão da filosofia mesmo, da discussão filosófica e eu já limei aqui para não entrar nesse assunto que é tenebroso, né? Limei aqui toda uma primeira parte do magnífico prefácio, também magnífico prefácio, a apresentação do Sérgio Paulo Rouanet, eu espero que nas edições atuais do origem do drama barroco alemão esse prefácio ainda esteja lá porque é realmente impressionante e eu queria até comentar um detalhe em relação a esse prefácio, é que ao final do prefácio está escrito assim, Sérgio Paulo Rouanet, Brasília, setembro de 1984, e aí vocês vão dizer assim, Brasília? Então quer dizer que ele mora em Brasília? É mais do que isso, Sérgio Paulo Rouanet foi ministro, ministro das relações exteriores, se eu não me engano, e portanto ele escreveu esse livro no momento que ele estava provavelmente em exercício em 1984, deve ser governo Sarney, acho que era, enfim, vejam que a gente já teve um ministro das relações exteriores que era filósofo, que é filósofo, né, e uma pessoa de uma erudição tremenda, né, houve melhores tempos, né, então, aqui ele vai fazer, o Sérgio Paulo Rouanet, vai fazer no início um comentário sobre a dissertação e habilitação schrift, né, ele sempre cita as palavras em alemão, o meu alemão também é bem pouco, mas o do Sérgio Paulo Rouanet, ele foi, inclusive, eu acho que cônsul na Alemanha, é impecável, e ele faz, inclusive, ele faz toda uma discussão no começo da apresentação sobre as razões por que ele escolheu traduzir Trauerspiel por Drama Barroco, né, e também ele explica que, como que se deu isso, né, da tese dele de livre docência do Walter Benjamin, a Habilitação Schrift, né, que é o ensaio sobre Drama Barroco Alemão, que foi submetida, segundo ele, inicialmente, ao Departamento de Literatura Alemã, e a tese foi recusada e encaminhada ao Departamento de Estética, e os dois professores que examinaram o texto por sua vez rejeitaram o trabalho, e Benjamin foi aconselhado a retirar a tese e assim terminou, como ele diz aqui, antes de começar a carreira universitária de Walter Benjamin, né, então, essa tese, inclusive, representa um fracasso, né, ela é a expressão de um fracasso, de um grande fracasso, que acabou por se tornar, talvez, um dos maiores sucessos, um dos maiores êxitos, né, do Walter Benjamin, né, faz-me lembrar a frase lá da composição do Caetano Veloso, botei os meus fracassos na parada de sucesso, né, que foi isso que Walter Benjamin fez, né, então, o professor Sérgio Paulo Ronen, então, faz uma apresentação em que ele gasta um bom tempo da primeira parte dessa apresentação só falando sobre a teoria do conhecimento de Walter Benjamin, ou seja, a gnosiologia de Walter Benjamin, como todo o pensamento do Walter Benjamin está associado à discussão sobre imanência e transcendência, sobre a questão das ideias e das coisas, da nominalidade da palavra e, por fim, segundo ele, a origem e a gênese, né, então, ele faz toda uma discussão sobre esses três tópicos, né, a palavra, o nome e a coisa, né, a palavra e o nome, né, discussões que, como nós sabemos, vão ser feitas alongadamente mais adiante por Foucault, mas que aqui são feitas dentro de, dentro de um, não estou dizendo que menos tenha sido em Foucault, mas dentro de um paradigma que é uma discussão filosófica. Na verdade, o que me parece que aconteceu e que parece também ao professor Rouanet é que os caras que examinaram talvez nem tenham lido ou se tenham lido ou se tenham lido não entenderam absolutamente nada do que ele estava propondo, o que não era incomum no caso do Walter Benjamin. E isso me obriga também a fazer um comentário sobre o Walter Benjamin, porque a gente está falando de barroco e de repente vem esse filósofo, historiador, esse pensador que é do século XX, da década de 20, 30, do século XX, década de 20, 30 e 40 até o começo dos anos 40, quando ele, fugindo da perseguição nazista, acaba se suicidando nos Pirineus, na fronteira da Alemanha com a França com a Espanha, fugindo da perseguição nazista e com receio de ser capturado, ele acaba se suicidando e tragicamente no dia seguinte a fronteira é aberta, no dia seguinte é o seu suicídio. Essa figura extraordinária e também por sua vez, como disse a Susa Sontag, muito saturnina, muito melancólica que é Walter Benjamin, portanto, em coerência com toda aquela coisa que eu falei da melancolia anteriormente, essa figura do Walter Benjamin cada vez mais percorre os interesses e se eu pudesse dizer, inclusive, se há um pensador do século XX, de meados do século XX, que tenha permanecido quase integralmente e que é citado constantemente e que atravessou, anos atrás a gente falava Walter Benjamin atravessou o modernismo e o pós-modernismo, e agora, pós-modernismo, pós-tudo, na contemporaneidade, com todas as questões que estão se falando hoje, continua-se tendo um respeito e admiração e eu acho que não é infundado pela obra de Walter Benjamin. Para quem já ouviu falar disso e para quem não ouviu falar, Walter Benjamin é o autor das famosas teses sobre conceito de história e de uma teoria da história que é absolutamente original e interessante, mas isso também teria que nos levar a uma outra discussão. Eu sempre fui fascinado por isso e quando eu li pela primeira vez esse livro, no começo dos anos 80, nem existia a tradução que depois foi feita pelo Modesto Caroni para as teses sobre a filosofia da história. e eu já fiquei fascinado com isso porque eu fui aplicado pela Jeanne-Marie Ganeban nesse seu livrinho, naquela época na saudosa coleção Encanto Radical, hoje está pela editora N-1, Os Carcos da História, em que ela nos seduz completamente para o conhecimento da obra de Walter Benjamin. E nesse fabuloso livrinho ela dá umas pinceladas do que, porque é um livro muito curtinho, ela nos dá as pinceladas do que é essa teoria da história do Walter Benjamin e eu lá nos anos 80 com os meus 20 e poucos anos fiquei absolutamente siderado com essa história, mas acabei fazendo um trabalho de final de curso em que eu tentava extrair essa ideia sem ter ainda nas mãos as teses sobre o conceito de história, tentava extrair isso do livro O Origem do Drama Barroco Alemão. De fato, Greg, esse livro da Jeanne Maria Hipnotizante e não só esse, todos os livros dela, História e Memória em Walter Benjamin, que saiu pela editora Perspectiva, também recomendo muito. Eu vou botar uma bibliografia aqui também e talvez até eu faça, posso fazer depois uma live de cinco livros, aquelas lives que eu faço de surpresa, de cinco livros sobre a Jeanne Maria Ganeban e sobre esses livros dela sobre Walter Benjamin que são sensacionais. Bom, mas voltando aqui, o que o Sérgio Paulo Rondem faz aqui é apresentar-nos, então, sim, já vai ser atendido, pode deixar, hoje está passando tudo por aqui, de carro de som até campainha, tudo mais. O Sérgio Paulo Rondem então apresenta a filosofia da história, mas eu não vou entrar nisso, mas tem uma passagem aqui que é a passagem que eu quero destacar primeiro, eu vou fazer minhas as palavras do Sérgio Paulo Rondem em diversos momentos dessa live aqui, porque eu acho que é insubstituível, eu não vou conseguir parafrasear tudo aquilo que ele fala, é absolutamente incrível, né? o que ele apresenta aqui. Ele fala sobre uma diferença entre análise estrutural e análise imanente, e eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque, enfim, é muito complicado, mas o que me interessa não é exatamente isso, mas é o que ele vai falar em seguida, a análise estrutural através dos extremos desemboca na origem e revela o segredo do nascimento do drama, é isso que me interessa. Ele surgiu a partir do pensamento histórico do barroco, do mesmo modo que uma análise estrutural semelhante feita pela tragédia grega mostraria que ela nasceu no solo do pensamento mítico. De certo modo, essa frase diz aquilo que eu já disse aqui também, e que eu tenho insistido muito, né? A relação da tragédia grega com uma certa, um certo ritual, né? que é muito difícil para a gente, dentro do nosso contexto cultural, inclusive, compreender um ritual que tem um tipo de violência que nos parece bem pouco próximo, né? Da civilidade trazida pela tradição ocidental, muito embora este ritual seja levado em consideração como sendo aquele que dá origem, né? a cultura, a nossa cultura dita, a cultura ocidental, né? Então, o drama barroco, na verdade, é, como diz o Walter Benjamin, que o Sérgio Paulo Vanet, uma invenção da história, né? E aí ele vai falar de uma coisa que também o Máximo vai falar, que é a questão da história natural. Essa é uma questão muito interessante, mas a gente vai falar disso depois, como há uma espécie naturalização da história que vai ser muito importante para um dos temas mais caros ao drama barroco, que vai ser justamente o sofrimento do príncipe. Vocês vejam que aí, por esse caminho também, a gente vai chegar ao Hamlet. E, na verdade, a gente poderia dizer que o Hamlet, embora sendo inglês, ele é uma extraordinária peça de drama barroco alemão. Mas ele diz assim, a pré-história do drama barroco não é a tragédia renascentista e sim o diálogo socrático. Por que não é a tragédia renascentista e sim o diálogo socrático? Porque a tragédia renascentista é uma tentativa de recuperar a tragédia grega. Não a tragédia grega na sua origem mais remota que nós não conhecemos, mas a tragédia grega tal como ela foi codificada por Aristóteles na poética. Isso significa século IV a.C. decadência grega. E, portanto, não se trata do ritual trágico, tal como já é uma coisa modificada e transformada, e ela não é a origem do drama barroco, porque este, o Trauerspiel, o drama barroco, ele se inspira, na verdade, numa situação dialogada. E como poderia ser diferente se nós estamos num momento que não foi por muitos séculos reconhecido, que é um momento de contraposição o Renascimento. Ou seja, quando o Renascimento acontece ainda no século XV, XVI, o Renascimento aparece como ressurgimento, a palavra italiana, como ressurgimento da cultura clássica. E esse ressurgimento foi motivado em grande parte pelo conhecimento que ultrapassou aquele que existia anteriormente na Idade Média sobre a tradição grega, que era muito centrada, principalmente na filosofia platônica. Sócrates se sabia aquilo que se sabia através de Platão. Mas, no Renascimento, houve oportunidade, sobretudo após um período de dominação na Península Ibérica, tudo com contato com os sábios árabes, foi possível conhecer um filósofo que era desconhecido do Ocidente, mas que era bastante conhecido pela tradição oriental, pelo menos pelo Oriente Médio, Oriente Próximo, que era o Aristóteles. Aristóteles desaparece durante muito tempo para a Europa, mas reaparece através justamente desse conhecimento trazido pela influência árabe. Então, esse tomar contato com toda a dialética, com toda a formulação de ideias que está na poética de Aristóteles, com tudo isso, possível, então, que haja uma codificação e um esforço de recuperação de toda a tradição clássica relida pelo Renascimento, através da visualidade, principalmente da perspectiva. Quem quiser saber mais sobre isso pode ler os livros do Erwin Panofsky, que fala muito sobre isso, o significado da perspectiva. e no campo da literatura você tem a tentativa de recuperação da tragédia grega. Ora, quando se dá a reforma e a contrarreforma, quando se dá a eclosão da reforma protestante contra o comércio de indulgências e depois em reação à contrarreforma católica, esse processo todo que acontece é um processo que reelabora também a produção artística. Então a produção artística vai se afastar daquele antropocentrismo característico do Renascimento, mas não completamente. Então ela já pega elementos, ela pega elementos da tragédia, ela parece, o Trauerspiel parece uma tragédia, mas o próprio Sérgio Paulo Rouanet nos chama a atenção que há uma diferença entre o termo Trauerspiel e o termo alemão para a tragédia que é a tragodie. E quando os autores do drama barroco alemão às vezes usavam o termo tragodie, eles queriam se referir à tragédia, mas a tragédia reelaborada no modelo que na verdade venha a ser o drama barroco alemão. Então o drama barroco alemão é uma espécie de, uma vez tendo sendo conhecida a tragédia clássica, ele tenta refundar isso sob outros termos, porque o mundo se tornou um mundo muito louco. Algumas pessoas ousaram questionar aquilo que é o fundamento da própria tradição ocidental, que é o fundamento religioso dela, a fé cristã, não questionar propriamente a fé cristã, mas o modo como a fé cristã é transmitida, a instituição da fé cristã, que é a igreja, que é questionada pela reforma, e a igreja, por sua vez, reage com a contra-reforma. E esse movimento cria uma situação que vai se estraiar principalmente pelo século XVII, que é uma situação de ambiguidades em todos os sentidos. Nós vimos aí o quadro do Hans Holbein, apesar de toda a riqueza que você tem, você tem ali uma coisa que te lembra que tudo isso é perecível, e que a morte vai fazer com que isso tudo desapareça. Então, a criatura humana barroca é uma criatura dilemática, e é isso que vai acontecer aqui no drama barroco. Então, o que faz o drama barroco? Ele não vai buscar a sua inspiração na tragédia grega, ele vai buscar um pouco antes no diálogo socrático, porque nos diálogos socráticos já se falava, e a gente sabe disso através de Platão, da perenidade da existência. Então, diz ele aqui, na perspectiva estrutural pelo contato, a pré-história do drama barroco na tragédia renascentista e se um diálogo socrático, esse diálogo restaura, abre aspas, restaura o mistério que se havia secularizado gradualmente nas formas do drama grego. Sua linguagem é a do novo drama e, em particular, do drama barroco. Essa é a explicação que Walter Benjamin dá aqui na página 141 do livro dele para essa nova forma que estranhamente emerge no século XVII e que não se parece com aquilo que estava consagrado até então no século anterior em termos de teatro. barroco, né? E a pós-história do drama barroco, diz ainda o Sérgio Paulo Rouanet, não vai ser o teatro classicista, do qual a gente vai falar depois. A pós-história do drama barroco vai ser o drama expressionista, que se assemelha ao barroco tanto pela situação histórica como pelas características de sua linguagem. Vamos lembrar que Walter Benjamin está escrevendo isso, a origem do drama barroco alemão, exatamente na década de 20 quando se dá o auge do cinema expressionista alemão. E aí as pontas começam a se unir. O que nós temos no cinema expressionista alemão? E eu remeto vocês, inclusive, aqui às lives que eu fiz no monstruário, a playlist monstruário, eu vou colocar o card aqui, a playlist monstruário sobre os comentários que eu fiz sobre o expressionismo alemão em vários dos vídeos que eu fiz lá. O vídeo sobre Kafka, o vídeo sobre os vampiros, eu falei sobre o gabinete do doutor Caligari, falei longamente sobre isso. O expressionismo alemão no teatro, Wedequins, Strindberg, e o expressionismo alemão, sobretudo no cinema expressionista alemão, que é filho do teatro, por exemplo, de Max Reinhardt. O expressionismo alemão, portanto, ele recupera algo do barroco. E eu diria que eu só me permitiria discordar muito cordialmente do Walter Benjamin, lembrando que também há elementos desse drama barroco que vão reaparecer no romantismo, principalmente no romantismo alemão, de fins do século XVIII, começo de XIX, na aurora da Revolução Industrial, que é o romantismo de hiena, o que o Haroldo de Campos dizia, que era o romantismo orgânico, acho que ele citava isso de outra pessoa. Mas, enfim, é o primeiro romantismo, o romantismo mais descabelado mesmo, e não tão dulcificado como foi depois pelo romantismo francês. Esse romantismo alemão de Novales, de outros, de Reda, de outros autores alemãs, esse romantismo é já tributário, certamente, de algo que vem do barroco. Então, você tem um salto histórico que demonstra como a história se dá muito mais em ciclos do que linearmente, você tem uma correspondência possível e sincrônica entre tempos como o barroco, e, sobretudo, o drama barroco alemão, o romantismo de hiena, do romantismo alemão, de fins do século XIX, como diz Walter Benjamin, aqui, o expressionismo no teatro e o expressionismo, ele não fala isso, mas estou falando aqui também acrescentando o expressionismo alemão no cinema, que é, talvez, uma das formas cinematográficas mais sofisticadas que foram desenvolvidas ao longo da história do cinema. Como o expressionismo, diz o Sérgio Paulo Rouanet, o barroco é menos a era de um fazer artístico que de um inflexível querer artístico. é o que sempre ocorre nas chamadas épocas de decadência. Isso ainda também é citação, perdão, eu disse que era do Sérgio Paulo Rouanet, não, isso também é citação do Walter Benjamin. Um querer artístico e não um fazer artístico, porque, na verdade, ela representa ideias e posicionamentos que têm que ver com uma vontade e uma vontade não irrealizada. A gente já vai entender isso. Enfim, a investigação estrutural pode ler a forma enquanto mônada, forma autárquica que contém a imagem de todas as outras formas. A análise estrutural do drama barroco leva o crítico, e aqui que vem o importante, a compreensão da tragédia grega, do drama romântico, do drama expressionista. De certa forma, essa análise monádica é a mesma que eu estou fazendo aqui. Ou seja, o método que eu estou usando nessas lives também, sem nenhuma pretensão, obviamente, é inspirado nesse método bejaminiano, que é justamente paralisar numa mônada. Eu não queria usar o termo paralisar, por isso que eu fiquei pensando num outro termo. Mas, enfim, localizar numa mônada também não é o termo melhor, mas, enfim, tomar essa imagem, que seria uma imagem que é o todo em si mesmo, daquilo que seria o drama barroco alemão, para a gente entender também de que modo se constroem, se constroem traços estruturais que depois vão nos servir para entender como é que é construído o espetáculo e a nossa própria noção do espetáculo. Inclusive, a nossa noção do espetáculo político mesmo. E o drama barroco, como nós veremos, tem muitos elementos para que a gente compreenda isso. Eu vou avançar um pouquinho mais, porque eu não quero ficar nessa questão da mônada, é muito complicado, eu disse que eu não vou falar sobre isso, então vamos lá para o teatro alemão do século XVIII. Diz-nos o Sérgio Paulo Rouanet, em seu livro, Benjamin pressupõe nos leitores um conhecimento, pelo menos, factual do teatro barroco alemão. Isso é uma outra advertência boa que o Sérgio Paulo Rouanet faz no começo do livro, porque nós lendo o origem do drama barroco alemão, a gente fica assim completamente sem entender nada, porque não tem nada parecido conosco aqui no Brasil. inclusive nem um pouco parecido com uma cultura macambúzia, tristonha, melancólica, que é muito diferente da nossa. Esse pressuposto não era realista nem sequer para o público alemão da sua época, quer dizer, ele estava escrevendo para um público que ele pressupunha conhecer uma coisa e que não era verdade, porque nem esse público conhecia. O precursor imediato do drama barroco teria sido o drama jesuítico que floresceu principalmente na Alemanha do Sul e na Áustria. E ele não fala muito mais sobre essa questão do drama jesuítico, mas me deu tratos à bola, porque mais adiante a gente vai falar sobre o teatro barroco e a gente vai falar sobre o drama jesuítico também, sobre a peça de teatro, sobre as peças de teatro que os jesuítas trouxeram, que naturalmente não são peças do teatro barroco, são peças do teatro medieval. Mas me ficou, e isso pode ser um tema de pesquisa, se alguém quiser abraçar, essa ideia depois, me ficou, e eu aceito comentários, inclusive se alguém quiser depois fazer comentários lá no vídeo no YouTube ou mesmo aqui sobre essa questão, mas me ficou uma ideia que é a seguinte, será que os jesuítas aqui no Brasil já não teriam sofrido influência desse drama jesuítico produzido na Alemanha? E será que eles já não teriam aqui feito algumas modificações que poderiam apontar para uma certa relação entre o drama jesuítico, tal como ele se desenvolve na Alemanha, que depois vai dar no drama barroco, e aquilo que se produziu aqui no Brasil como teatro jesuítico, que o Décio Almeida Prado não fala muito sobre isso, mas Anchieta não tem nada de melancólico, coisa assim, mas será que alguma coisa aí não se misturou, não veio parar aqui? então são coisas que eu fico matutando aqui, se alguém quiser fazer algum comentário sobre isso, eu vou ficar muito contente. O típico, esse drama jesuítico é dado como típico instrumento de propaganda da contrarreforma, e que foi obrigado para atingir seus fins a recorrer a todos os recursos cênicos, coisa que também bate com os jesuítas aqui na catequização, pantomimas, coros, grandes massas humanas, telas com pintura perspectivística e máquinas teatrais que permitiam representar, por exemplo, batalhas aladas entre anjos e demônios. Mais adiante, a gente vai falar sobre essa live scene brasileira do Barroco, que é a extraordinária festa do triunfo eucarístico, que eu já comentei anteriormente aqui nas lives de Arte ao Vivo, quando eu falei sobre a arte ao vivo no Barroco, e eu vou voltar a esse assunto, só que por um outro caminho, mas usando mais ou menos os mesmos autores, principalmente o Afonso Ávila e essa história do triunfo eucarístico. E o que é o triunfo eucarístico, o cortejo do triunfo eucarístico, se não pantomimas, coros, grandes massas humanas, telas com pintura perspectivística, que, aliás, eram feitas, e até hoje ainda são feitas, quero crer, nas festas de junho, de julho, nas festas de meio de ano, aliás, nas festas de abril, na Semana Santa, em Ouro Preto, em que as ruas são decoradas com pinturas feitas com flores e com café e com várias outras coisas, e aí entrariam essas pinturas perspectivísticas, mas não é só isso, porque no triunfo eucarístico tem muito mais do que isso, e batalhas aladas entre anjos e demônios, que é coisa que também aconteceu por aqui. Havia profusão de personagens alegóricos, simbolizando virtudes e vícios, coisa que retoma elementos de uma prática medieval e também renascentista, e a ação não recuava diante de cenas mais brutais como esquartejamentos e torturas. Aí é que eu acho que começa a haver a diferença. Todos os meios eram mobilizados a fim de criar a ilusão cênica para provar que, em última análise, toda a vida terrena é ilusória de um constante apelo aos sentidos, para concluir que os sentidos são diabólicos. Então, tudo aquilo que te encanta, toda aquela riqueza que aqueles dois burgueses no quadro de Holbein conseguiram amelhar, tudo que agrada aos sentidos, que na tradição clássica era dito que era o belo, aquilo que agrada aos sentidos, ou que faz bem aos sentidos, a positividade do belo, tudo isso é fajuto, porque os sentidos nos enganam. aí entra uma reencenação da visão platônica, os sentidos nos enganam, nos tapeiam e, na verdade, não há nenhuma verdade por trás disso. A vida, como ele diz aqui, é habitada pela morte e a salvação só é possível pela mediação da igreja. É severo e é terrível e é proposital. Ora, nós estamos falando de contra-reforma. Na essência, eram os grandes traços da dramaturgia barroca alemã, católica ou protestante. fosse católica ou protestante, essa dramaturgia fazia uso desses elementos. E Grífios... Bom, quais são os autores que também Máximo... Eu sempre esqueço o primeiro nome dele, o segundo nome dele, Máximo Palma. O Máximo Palma também fala aqui, cita esses autores. Quais são os autores? O Pits, em primeiro lugar, que teria sido de 97 a 1639, nascido na Silésia, e que foi quem teria sido o formulador inicial dessa estética, seguido de Grífios, 1616 e 1664, Lohenstein, 1635 a 1683, e Hallmann, 1640 a 1704. Então, os dois quadros que eu mostrei ainda são anteriores à aparição desses autores aqui. E, no entanto, eles já preparam uma ambiência da qual vão se servir esses autores. Diz ele ainda, Grífios, o mais clássico dos três, visitou a França, onde veio a conhecer o teatro de Corneille e Molière, e a Itália, onde recebeu a influência da comédia del arte. E aí, eu quero assinaleir essa passagem aqui, porque muita gente pode estar dizendo assim, você está falando de desconstruir o espetáculo e não está falando daquilo que é, digamos assim, uma das matrizes fundamentais do espetáculo, que é a comédia del arte. De fato, eu sempre passo meio ao largo disso, porque essa tipificação da verdade da comédia del arte me parece que é um entretenimento popular, já é um derivativo, já é algo que é uma reelaboração que depois vai aparecer, inclusive, no Carnaval, e a gente já falou do Carnaval aqui a partir do Bartim na transição da Idade Média para o Renascimento. Na verdade, Pierrot Colombino e Arlequin e os personagens básicos da comédia del arte não vêm. a minha opinião é essa, quem quiser discorde, mas na minha opinião não vêm do teatro, eles vêm do Carnaval. Isso é uma questão que já foi de alguma maneira aludida por autores, eu não tenho condições de enumerar aqui para fazer um debate sobre isso, mas essa é a minha percepção. Então, quando eu falei lá atrás sobre o Carnaval, eu acho que a origem dessa suposta, dramaturgia italiana está muito relacionada com isso, eu acho que há um híbrido de coisas que são postas em funcionamento aí. Então, os autores teatrais do Barroco vão, inclusive, no caso do Griffiths, conhecer a produção de Corneli, Racine, Molière, enfim, desses autores, que já são autores, na verdade, do clássico francês, já vão antecipando algo que vai se produzir depois. e diz ele ainda, o seu protestantismo, o protestantismo do Griffiths, o Griffiths era protestante, não o impediu de tratar dos mesmos temas, e isso é uma coisa muito interessante, é um drama, muitas vezes, fruto da contrarreforma, mas que os protestantes também, há uma mixórdia entre temas da contrarreforma e da reforma protestante, tudo se mistura nessa época de grande confusão. Então, o seu protestantismo não o impediu de tratar dos mesmos temas que os do teatro da contrarreforma. A fugacidade da vida, então, os temas são esses. A fugacidade da vida, aí, representada pelo quadro que eu mostrei do Holbein, a fugacidade da vida, a exaltação do martírio, esse é um outro tema fundamental do drama barroco, a partir da experiência histórica da guerra de 30 anos, assim, em Catarina de Georgia, do Griffiths, com o subtítulo, é uma peça com o subtítulo significativo de A Constância Vitoriosa, narra a coragem de uma princesa que sofre o martírio para preservar a sua castidade. Em Cardênio e Celinde, outra peça, personagens não aristocráticos, pronunciando o drama burguês de Lessing, e é claro que, quando se fala em drama burguês aqui, o nobre vai aparecer o tempo todo aqui no drama barroco como uma espécie de aspiração que, a meu ver, já é impossível de realizar, porque você já está em plena ascensão burguesa, isso já está acontecendo desde o Renascimento. Então, Cardênio, apaixonado por Celinde, mata o ex-amante desta. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção nesse enredo. Cardênio vai beijar um vulto feminino, desculpe, Cardênio mata o ex-amante desta. ela se dispõe a arrancar o coração da vítima para preparar uma poção mágica. Isso lembra algo a vocês? Ranca do peito da amada o coração, o coração de materno, Vicente Celestino, disse, o Campone é sua amada, me idolatrada, peça o que quer, e aí a amada pede o coração da mãe, ele vai lá e arranca o coração da mãe, e aí toma um trubicão quando vai correndo com o coração para entregar a amada e a mãe, e o coração da mãe se pulsa na mão dele dizendo, machucou-se, filho meu, é aquele dramalhão que é o coração materno do Vicente Celestino, que é evidentemente uma reverberação já no nível da cultura das bordas, assunto, aliás, de uma live que a gente vai começar proximamente, de vídeos que a gente vai começar proximamente, uma nova playlist aos sábados, isso é evidentemente um fenômeno de cultura das bordas, de absorção de um saber que deve ter chegado por via jesuítica, por exemplo, para nós aqui no Brasil, e que chega ao universo popular e se mistura, porque o tema do coração arrancado, que não só está presente na cultura azteca, curiosamente, como sacrifício humano, mas o tema do coração arrancado também está presente o tempo todo nesses dramas que vão dar origem a um gênero francês, muita gente já deve estar pensando nisso, que é o famoso granguinol, que é aquele espetáculo de estripação de braços e pernas voando e tal, enfim, a sangueira, pedaços de carne e tudo mais. Isso também está no drama barroco. O casal criminoso recebe advertências sobrenaturais, sempre, Cardênio vai beijar um vulto feminino e descobre tratar-se de um esqueleto, e Selinde, no momento de cometer seu gesto sacrílico, confronta-se com o espectro do morto. E os dois renunciam a esse amor culpado, refugiando-se numa vida de pureza, ou seja, vão se tornar freira e padre. A princípio relativamente contido em sua retórica cênica, Griffius acaba cedendo ao espírito da época e mostra no palco torturas e decapitações. Então, isso também tem muito a dizer sobre entretenimento, inclusive sobre entretenimento contemporâneo, sobre como se formou na tradição europeia esse gosto por essas cenas escalafobéticas, de tortura e de tudo mais, inclusive isso que reaparece, por exemplo, no mundo da cultura de massas, no cinema de terror, que também lá naqueles vídeos que eu falei da playlist Monstruário, eu comento como uma cinematografia que tem sua origem justamente no cinema expressionista alemão. Quer dizer, vocês vejam que as coisas estão todas interligadas. Então, se você fica escandalizado, por exemplo, com o filme Estranho Mundo de Zé do Cachão, onde se vê o Zé do Cachão comendo braços e pernas e praticando antropofagia, canibalismo, na verdade, comendo um banquete com pedaços de pés e mãos, você não se assuste porque isso na verdade tem sua origem remota no drama barroco alemão. Ou seja, Zé do Cachão, como todo bom personagem da cultura das bordas, é um recuperador de tradições remotas como essa do drama barroco. Ele dá um outro exemplo do Lorenzstein, de uma peça chamada Sofonisbe, cuja ação se transcorre na época das guerras entre Roma e Cartago, e uma outra, Epicares, no tempo de Nero. Epicares é torturada no palco, tem a língua arrancada e suicida-se, multiplicam seus personagens monstruosos como Ibrahim Zoltan, só ultrapassado por Nero em sua maldade abissal. Não precisa dizer que se você procurar você vai encontrar filmes de terror onde tem um personagem chamado Zoltan. Está certo? Então, na verdade, essa galeria de tipos, porque são tipos que são ou exclusivamente profundamente maus ou exclusivamente profundamente bons, é totalmente dicotômico. Essa galeria de tipos, gente, está, depois ela vai se espalhar, então, os vários vilões que nós conhecemos durante décadas em seriados, em séries, em programas de televisão, eles são todos fruto dessa tradição que se miscuiu na nossa vida cultural de alguma maneira. e, claro, também isso foi uma espécie, uma forma dramatúrgica que foi desacreditada a partir de certo momento no espetáculo de teatro do século XIX e migrou para o espetáculo televisivo e contribuiu para toda a concatenação do espetáculo televisivo até a crítica e propagandístico até a crítica que se faz ao próprio espetáculo que a gente vai fazer ao final dessa série quando a gente falar da crise do espetáculo mesmo a partir lá do Gui de Borne da sociedade de espetáculo e tudo mais. Quer dizer, isso tudo está intensamente conectado. Diz ele, dá mais um exemplo, com Rauman afirma-se uma nova tendência que seria a introdução dos elementos pastorais e os operísticos. tem um lado cor-de-rosa, vamos dizer assim, se é que se possa dizer assim, um lado bonzinho do drama barroco, não tão melancólico, e o Rauman é influenciado pelo teatro italiano, como não poderia deixar de ser, como a Aminta de Tasso e pelo teatro da corte na França do Luís XIV, assim como pelas festas barrocas em que todas as artes participavam e que era já uma espécie de proposição daquilo que depois Wagner vai tornar Gesamtkunstwerk, a obra de arte total, Gesamtkunst, o conjunto total da Kunst, do trabalho, do Werk, de arte, Kunst, aí dá esse palavrão em alemão, Gesamtkunstwerk. A Gesamtkunstwerk é algo que já não é estranho ao barroco alemão, nesse tipo de teatralidade, que a gente vai encontrar, então, e aí eu vou deixar a recomendação de um filme que depois eu quero comentar na próxima live, que é o filme A Flauta Mágica, a ópera de Mozart, na versão feita, que dela foi feita pelo cineasta Ingmar Bergman, que usou de recursos e estratagemas cênicos, ele praticamente é um filme, é um teatro filmado e um teatro justamente dessa época, século XVI, século XVII, mais precisamente século XVII, século XVIII, um teatro que é quase rococó, então tem essa ideia do drama pastoral e, claro, dois elementos estão presentes na flauta mágica, tanto esse elemento do terror, da fugacidade da vida, o elemento mágico, surgir em torno de um mago, mas há um elemento também da celebração da própria vida através da figura do papaguino lá, e, portanto, da alegria, do amor e da proliferação da vida, de uma celebração da vitalidade. isso tudo se mistura nessa estranha história e, de certo modo, eu acho, inclusive pelo approach, vamos dizer assim, pela abordagem que dá o Beckmann sendo ao mesmo tempo diretor de uma peça, de uma representação de uma ópera e de um filme, porque a filmagem de uma ópera representada tal como era feita provavelmente na época do Mozart, você tem aí uma combinação de elementos muito curiosa, muito interessante e que faz pensar também, sendo o Beckmann de namarquês, não alemão, mas de qualquer maneira em contato, em proximidade com esse caldo cultural, talvez influenciado também por isso. Numa outra peça chamada Sophie, o imperador Adriano se disfarça de pastor para declarar o seu amor à cristã correntada, disfarce outra técnica também, elemento também muito presente no drama barroco alemão. Em Mariamne, outra peça, o Monticion canta o prólogo e a heroína morre cantando o ritornello, drama barroco como forma se aproxima nesse caso aí, nesse caso do drama pastoral, ele já se aproxima da dissolução e essa dissolução é que vai levar a isso que eu estou falando ainda agora, que me parece que é uma estética no caso francês principalmente uma estética rococó, em que esses artifícios já muito estereotipados vão ser mais estereotipados ainda em nome de uma espécie de cultura campestre que no classicismo europeu gerou algumas coisas que foram interpretadas no Brasil em nome de um movimento de cunho supostamente clássico, mas profundamente barroco, que é o arcadismo. uma cidade barroca como é Ouro Preto, você tinha os poetas da Arcádia pretendendo serem pastores e pastoras, se representando como pastores e pastoras. Então, esse paradoxo tão interessante que povoou a nossa cultura e a tragicidade desse paradoxo, eles eram todos inconfidentes e foram todos penalizados por participarem de uma sedição contra a coroa portuguesa, então tem o trágico, o elemento trágico, quase é um drama barroco alemão isso, e ao mesmo tempo o elemento de exaltação da cultura campestre, dos pastores, etc. Bom, gente, não deu nem para arranhar a superfície do problema, porque eu tenho que encerrar agora aqui, porque eu tenho que ir para uma aula em seguida. Então, eu me despeço de vocês por hoje, concitando-os, chamando-os à participação, a estar comigo daqui a 15 dias novamente, sem ser a próxima quarta-feira, na outra, na continuação dessa conversa nossa aqui de desconstrução do espetáculo e da origem do drama barroco alemão. A gente se encontra lá, sempre às 13h30, da tarde, de quarta-feira. Hoje eu comecei um pouquinho atrasado, peço desculpas. E lembrando que esse vídeo estará mais tarde lá no meu canal do YouTube, na playlist de Arte ao Vivo, como sempre acontece. E aí, vocês vão ter lá todas as indicações bibliográficas e as indicações para as outras playlists que eu falei aqui do canal. Tá bom? Obrigado a todos que acompanharam hoje aqui e eu encontro com vocês, então, sem ser a próxima semana ou outra, na continuação dessa conversa sobre esse incrível mundo do drama barroco alemão. Até lá.